oi pessoal aqui é o cd informática tudo bem estou aqui hoje para demonstrar das linhas da linha dos tablets os tablets chineses no caso o xingling muita gente está comprando um preço acessível e estou vendo também muitas reclamações falando mal do xingling que a tela dele de toque não é semelhante a as grandes marcas como a samsung e galaxy table mas há uma diferença de tecnologia que as pessoas às vezes não têm conhecimento mas hoje estou aqui para demonstrar uma uma dessa linha de tablet genérica que é o gênese gt 7105 que é um excelente tablet que eu comprei um para poder para uso pessoal comprei um samsung nem o galaxy table meu filho que foi em preço mais ou menos de mil reais e comprei esse gênese que para mim saiu a 400 reais então vou demonstrar para vocês mais ou menos é pouco tempo o que esse gênese pode fazer sem falar na performance que ele pode estar demonstrando para você que ele realmente não deixa nada a desejar dos tablets é o ipad de grandes marcas que são foram desenvolvidas com tecnologia melhores com peças melhores é claro mas a o estado chinês também não deixa nada para trás em questão de tecnologia em questão de rapidez e agrada a muitas pessoas e fazem com que um pouco 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 pouca tecnologia no caso com pouca é peças de primeira qualidade mas com bastante design arrojante demonstra ser eficiente nas suas operações algumas vezes de um travamento é claro que isso depende muito como você vai configurar o seu tablet é muita gente coloca o papel animado de parede de animado e eu com o tempo eu fui verificando que algumas coisas não iam bem nesse tablet se eu colocasse um papel animado começava a dar uma travadinha dependendo das configurações dependendo do aplicativo que você usa realmente pode acontecer travamento mas eu consegui aprender um pouco na dificuldade que eu vi pelas pelas trajetórias de muita gente que tem tablet de baixa linha de tablet barato e às vezes basta você transformar ou modificar uma configuração para poder estar usando ele sem travar sem dar aquelas travadas que você tem que resetar praticamente não consegue fazer mais nada então vou fazer agora então eu apresento para vocês o genese gt 7105 o bem pessoal aqui tá o genes gt 7105 como vocês podem estar vendo ele tem uma um desktop onde eu posso estar inserindo ícone de programas né aqui eu tenho um local onde que tem um link para poder você colocar uma barrinha né de busca no caso da google em cima já tenho instalado o praticamente o avast né para android tem um volume aqui tem um volume aqui mas tem um volume aqui em botões estreme no externo do 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 tábito ele é bem caprichado na parte de design dele me aqui tem uma parte menu e não se aperta e você pode virar ele se você quiser ele tem aquela aquele aquele a tecnologia que você consegue mudar de posição ele muda junto né e sensibilidade e praticamente em você mudar a posição dele como todos os tablets original tem o samsung o tablet então aqui tem os programas, programas instalados, diversos programas que eu já instalei porque não vem com todos os programas e você pode passear com ele tá vendo muito fácil de mexer eu instalei vários programas sinuca programas que eu utilizo né vídeo por exemplo aqui tem um vídeo uma lista de vídeo aqui alguns vídeos que eu baixei pela... o som dele é muito bom você vê a altura do som é muito bom né a altura do som é muito bom o toque você vê que o toque não fica travando ele é rápido responde muito rápido né volto aqui e você vai procurando os vídeos tá vendo a seção de vídeo que eu tenho coloquei um cartão de 8gb nele ele tem 4gb interno né custou 400 reais esse tablet no mercado chama-se mercado popular né aqui na volta redonda então os vídeos pode ser ele pega vi pega 3gp pega mpeg com facilidade funciona muito bem não trava desde desde quando comprei ele assisto muito vídeo que muitos filmes passa pra cá e assisto aqui é muito interessante porque você deixa de ficar pegando usando um desktop ou usando um notebook que é maior e acaba se acaba gostando de trabalhar de usar esse pequeno aparelho aí outra demonstração de vídeo aqui acho que não roda aqui deixa eu ver a lanterna verde olha só que espetáculo vamos começar agora a lanterna verde aí ó vou dar uma passada aqui funcionando então beleza tá vendo a bateria dele dura aproximadamente o tempo determinado que que tá escrito no manual ele vem com manualzinho e tem alguns jogos aqui vou mostrar um jogo aqui que é o quake o quake deixa eu ver aqui quake quake 4 quando pose do outro tá entrando tá vendo ta vendo tá Tentando conectar aqui Aí ó, entrou, viu? Então aqui, você vai andando Olha o controle aqui que ele Vamos sair dele Aí Muito bom, tá vendo? E como eu tô no wi-fi aqui Na minha internet Vou entrar agora no Opera Mini que eu instalei também Eu já estou num site aqui, ó Vou entrar no site aqui Vou entrar no Orkut aqui Pra quem gosta de Orkut Aí ó, entrou rapidinho Galera, rapidinho Vou entrar no site conhecido Da galera aí Aqui Que é o Google Google Aí o Google Está aqui já Tá vendo? Pode navegar à vontade Foto 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 Feito Pesquisa Pesquisa de imagem Ó Pesquisa de imagem Pesquisa de imagem Foto Foto Feito Pesquisa de imagem Aí ó Olha as imagens Olha a gente Acha que Que não vai conseguir Usar Algo que seja inferior Mas acontece que Os aparelhos Hoje em dia Que antigamente Chamava inferior Está bem Avançado Em questão de tecnologia Estão Cada vez Mais Aprimorando Suas Seus Lançamentos Aí Seja eles Aparelhos Convencionais Mais baratos Papel De parede Olha 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 E eu estou usando ele Um tempão Usei ele ontem Hoje E Não travou Não deu problema nenhum Faço tudo que eu quero nele Você vê Você vê que a internet aqui Está pegando de boa mesmo Não está dando nenhuma travadinha Claro que você tem que ver Às vezes Às vezes a gente toca no botão aqui Mas é para tocar em outro botão Olha Posso até fazer download Dessa Dessa Papel de parede Tchau Dessa Dessa C ship Do Lo